O produto C é um shampoo hidratante com reposição hídrica e lipídica que evita o ressecamento dos cabelos pós-química. Contém ação antioxidante que repõe minerais e vitaminas protegendo os fios contra a ação dos radicais livres e temperaturas elevadas de secadores e pranchas. Este shampoo prepara os fios para nutrição e tratamentos de recuperação, mantendo o cabelo saudável e hidratado mesmo após a sua aplicação. Este produto pode ser utilizado em todos os tratamentos da linha Taninotherapy. Legenda Adriana Zanotto